E pela segunda vez em pouco mais de um mês, uma barbearia na Rua Marechal de Odor, no centro de Ribeirão, foi alvo de criminosos. A suspeita é que um deles seja o mesmo ladrão excêntrico que no primeiro furto usou uma cartola vermelha. Rodrigo ainda está assustado? Por muito pouco, ele não teve a barbearia onde trabalha invadida por dois bandidos nesta madrugada no centro de Ribeirão. Eu moro numa casa no fundo, minha casa fica no fundo, e poderia ter acontecido uma tragédia dessa vez. Eles sabiam que eu estava dentro do estabelecimento, então eles vieram de má fé, preparados para tudo mesmo, preparados para um possível confronto. Nas imagens de circuito interno é possível ver quando dois bandidos tentam invadir o local. Eles mexem na fechadura até serem surpreendidos por alguém e desistirem do crime. E o motivo de os bandidos terem desistido de mais um crime foi a presença de um comerciante nas proximidades, o proprietário desta padaria, localizada no cruzamento da Campos Salles com a Rua Marechal de Odor. Acabei de chegar na padaria, né, duas e meia da manhã, eu levo comigo uma chave da padaria, não estava comigo, esqueci do estabelecimento. Eu estava aqui fora, não tem um celta que é meu, aguardando meu irmão chegar. E eu lá esperando, né, ele chegar, né, dentro do carro, porque de merced é frio, não ficam na rua, porque não tem ninguém na rua esse horário, né. Eu vi dois sujeitos subindo na rua, na Marechal de Odoro. E eu fiquei olhando, né, eles foram diretamente na barbearia, começaram a mexer na porta. Um senhor, médio de 40 anos de idade, e um rapaz moreno. Eles estão lá chacoalhando a porta, né, aí o moreno catou e foi para o pet shop. Começaram a chacoalhar a porta, tentar roubar. Como a gente é amigo, conheço eles, sabe, faz muito tempo, eu não vou deixar fazer isso aqui perto, né. Ricardo lembrou que os bandidos estavam com uma barra de madeira, e um deles ainda tentou enfrentá-lo. Abri a porta do carro e falei assim, aí, vocês estão fazendo o que aí, roubando? Aí o moreninho catou e veio para cima de mim. Eu peguei, me afastei do carro, corri até o outro lado da rua. Aí o porteiro aqui do Gondengarde viu a cena, veio até mim, aí eles se retiraram do local. E a mesma pessoa da outra vez? A mesma pessoa, igualzinho, só estava sem o chapéu. O proprietário da barbearia mora nos fundos do salão, e ao observar as imagens, se lembrou do primeiro crime ocorrido há pouco mais de um mês. Para ele, um dos criminosos é o mesmo que da outra vez furtou o estabelecimento usando uma cartola vermelha. Repare nas imagens do primeiro furto que o criminoso quebra uma trava da porta e consegue entrar. Ele foge com duas máquinas de cortar cabelo, um secador e uma caixa de som. O prejuízo para o profissional superou os dois mil reais. Ele estava assim, bem vestido e com uma cartola vermelha, né? Obviamente para disfarçar o rosto, mas as câmeras conseguiram capturar pelo menos os traços, né? Mesmo que de forma um pouco desfocada. Os comerciantes da região estão assustados e torcem para que, através das imagens, os bandidos sejam identificados e presos. Davi Florin para o Jornal da Clube.